Alô, você que acompanha meu trabalho, quer divulgar o seu comércio, quer divulgar o seu trabalho aí? Aproveita e me chama no WhatsApp 11947282488. Você que tem os produtos naturais, você que vende cosméticos, você que vende queijo, vende bijuterias, é só entrar em contato comigo. Tenho no meu canal do YouTube 28 mil pessoas, seguidores. Tenho no meu canal do Instagram 22k. Tenho no meu canal Facebook mais de 5 mil pessoas. Então se você quiser vender mais, me chame hoje mesmo que faço a propaganda dos seus produtos para toda a minha rede social. Repetindo, 11947282488. Aguardo você!